Música Bem-vindos de novo ao programa É em Poesia que se Fala E continuamos com a poesia Bem perto de nós Poeta, sim, poeta É o meu nome O nome de batismo sem padrinhos O nome do meu próprio nascimento O nome que ouvi sempre nos caminhos Por onde me levava o sofrimento Poeta sem mais nada Sem nenhum apelido Um nome temerário Que enfrenta solitário a solidão Uma estranha mistura De praga e de gemido À mesma altura O eco de uma surda Vibração Poeta como santo Ou assassino ou rei Condição, profissão Identidade numa palavra só Velha e sagrada Velha e sagrada Pela mão do destino Sem piedade Na minha própria carne Tatuada O escritor Não está dentro de uma caixa fechada Tudo o que me rodeia Tem grande importância na minha vida Miguel Torga Adolfo Correia da Rocha Adolfo Correia da Rocha Mais conhecido por Miguel Torga Nasceu a 12 de agosto de 1907 Em São Martinho de Anta Vila Real Romance Ora pois Foi tal qual como vos digo Minha mãe certo dia Pôs a questão assim Ou ela Ou eu E ficou resolvido Que no dia 12 Minha mãe parisse E pariu Pariu E ninguém se opôs Ninguém Como se fosse Um feito glorioso Parir assim alguém Tão nu Tão desgraçado Por mim Ainda disse que não Mas o seu anjo da guarda Era forte E tenebroso E aquele frágil cordão Deixou de ser O meu pão O meu vinho E a paz eterna Do meu coração mesquinho Deixou de ser O silêncio Delicado E agradecido Dos meus instintos menores Deixou de ser O norte Daquele lago Onde boiava O meu corpo Sem alegria E sem dores Deixou De ser aquela Verdadeira E sagrada Ignorância Do meu nome Que Satanás me disse Quando disse Respira E come Respira E come Animal A voz De Satanás Já nesse tempo Era humana E natural Deixou de ser O mundo E foi Um outro Foi a inocência Perdida E a minha voz Acordada Foi a fome A peste E a guerra Foi a terra Sem mais nada Depois Sem dó Nem piedade A vida começou Minha mãe A tremer Analisou-me O sexo E ao ver Que eu era homem Corou Miguel Torga Era filho De lavradores Muito modestos Em 1913 Começa A frequentar A escola primária Do professor Botelho A quem considera Dever muito Da sua formação Conclui A quarta classe Com distinção E o pai Manda-o Para o porto Onde acaba por servir Em casa de uma família No ano seguinte Vai para o seminário De Lamego Onde permanece Um ano E em 1920 Parte para o Brasil Para casa De um tio Paterno Mas a tia Hostiliza-o E ele regressa A Portugal Em 1925 O tio Compromete-se então A ajudá-lo E ele faz O liceu Em Coimbra Em apenas Três épocas No ano De 1928 Inicia O curso De medicina Na mesma cidade Participa Entretanto Nos meios literários Em especial No grupo Da revista Presença Onde publica Balada da Morgue Publica Nesse mesmo ano O seu primeiro Livro de versos Ansiedade Primeira lamentação Tudo Por causa da minha fé Na minha sabedoria De andar em pé Tudo Por eu ser um pobre Vivo A eternizar o mesmo Homem de sempre Com raízes Que ninguém pode arrancar O homem de carne e osso Que tu não mudas E eu não mudo Satanás Diz lá do inferno Até onde a corda der Hás de ser tudo E sou tudo Menos traidor À minha condição Tudo Por ser neste paraíso O mesmo Adão Tudo Porque disse Que fui eu A ovelha Que se perdeu E só então Se encontrou Tudo Por ser a parte Do Pedro Que no transe Que no transe Da tua divindade Te negou Tudo Porque meto A minha mão No lado do coração E tiro terra De mim Como de um poço Sem fundo Tudo Porque disse Que o teu céu Só era meu Neste mundo Tudo Por causa Do meu sonho Verdadeiro De ser mais feliz assim Carregado De pecados E de mim Em 1930 Miguel Torga Deixa de colaborar Na presença E publica Rampa Seguem-se Tributo E Pão Ázimo Em 1931 E Abismo Em 1932 Depois de concluir A licenciatura Em 1933 Começa a exercer Medicina Em São Martinho de Anta Mas no ano seguinte Vai para Vila Nova A 30 quilómetros De Coimbra É também neste ano 1934 Que publica O segundo livro De prosa A terceira estação Onde assina Pela primeira vez Miguel Torga Miguel Em homenagem A Cervantes Miguel de Cervantes E a Unamuno E Torga Em consideração A Torga Uma planta Que floresce Nas Serras Transmontanas Em 1936 Publica O outro livro De Job E em 1937 A Criação Do Mundo Os Dois Primeiros Dias Uma Autobiografia Ficcionada Em 1938 Publica O terceiro dia Da criação Do mundo No qual Denuncia O fascismo Ascendente De uma Espanha Em guerra civil O livro É apreendido E Miguel Torga Preso Pela Polícia Política É levado Para a cadeia De Aljube Em Lisboa De onde sai Em 1940 Neste ano Casa com André Cabré E publica Bichos Em 1941 Monta consultório Em Coimbra E publica Contos da Montanha O primeiro volume Do diário E Um Reino Maravilhoso Vou falar-lhes De um Reino Maravilhoso Embora muitas Pessoas Digam que não Sempre houve E haverá Reinos Maravilhosos Neste mundo O que é preciso Para os ver É que os olhos Não percam A virgindade Original Diante da realidade E o coração Depois Não hesite Ora O que pretendo Mostrar Meu E de todos Os que queiram Merecê-lo Não só Existe Como é Dos mais Belos Que se possam Imaginar Começa logo Porque fica No cimo De Portugal Como os ninhos Ficam no cimo Das árvores Para que a distância Os torne Mais impossíveis E apetecidos E quem namora Ninhos Cá debaixo Se realmente É rapaz E não tem medo Das alturas Depois Depois de trepar E atingir A crista Do sonho Contempla A própria Bem-aventurança Vê-se primeiro Um mar De pedras Vagas E vagas Cideradas Irtas E hostis Contidas Na sua força Desmedida Pela mão Inesorável De um Deus Criador E dominador Tudo parado E mudo Apenas se move E se faz ouvir O coração no peito Inquieto A anunciar O começo De uma grande hora De repente Rasga A espessura Do silêncio Uma voz De franqueza Desembenhada Para cá Do marão Mandam Os que cá estão Até 1950 Escreve Quase Ininterruptamente As publicações Sucedem-se Em 1955 Nasce Clara A sua única Filha E Nesse mesmo ano Publica Imaginem O sétimo Volume De O diário Viaja Para a Europa E Em 1965 Publica Poemas Ibéricos Em 1969 É-lhe Atribuído O prémio Literário Diário De notícias Viaja Por Angola E Moçambique E em 1973 Sai o décimo Primeiro volume De diário Assim como O quinto dia Da criação Do mundo Em 1974 Em 1976 Recebe O prémio Internacional De poesia Da décima Segunda Bienal De Knock Heist Na Bélgica No ano Seguinte Sai o décimo Segundo Volume De diário Em 1978 É proposto Pela segunda vez Para o prémio Nobel Da literatura A primeira Fora Em 1960 E homenageado Na fundação Carlos de Colbenkian Dos 50 anos Da sua Atividade literária Sendo também Pelo mesmo motivo Homenageado No ano Seguinte Na faculdade De letras Da Coimbra Em 1980 Recebe O prémio Morgado De Mateus Com Carlos Drummond De Andrade Integrado Nas comemorações Camonianas E no ano De 1981 Publica Criação Do mundo O sexto dia E antologia Poética Organizada Por ele próprio Em 1983 Sai o décimo Terceiro Volume De diário E em 1987 O décimo Quarto Neste mesmo Ano A EMI Valentim de Carvalho Grava um disco Com 80 poemas De Miguel Torga Ditos Por ele próprio A 10 de junho De 1989 E 89 Recebe O prémio Camões O maior Prémio Destinado A um escritor De língua portuguesa E atribuído Pela primeira vez Em 1990 É homenageado Em Paris E publica O décimo Quinto Volume De diário Em 1991 A Associação Portuguesa De Escritores Propõe O seu nome Para o Nobel E em 1992 Recebe O prémio Vida Literária Atribuído Pela primeira vez Pela mesma Associação Tendo sido Também considerado Personalidade Do ano 1991 Pela Associação De Imprensa Estrangeira Em Portugal O décimo Sexto Volume De diário É publicado Em 1993 E nele Miguel Torga Despede-se Dos seus leitores No poema Requiem Por mim Mas a despedida Definitiva Acontece No dia 17 De janeiro De 1995 No Instituto De Oncologia De Coimbra No entanto Não se silenciou Porque a obra Fala por si Há um negrilho Na terra Onde nasci Há um só poeta Os meus versos São folhas Dos seus ramos Quando chego De longe E conversamos É ele Que me revela O mundo visitado Desce-se A noite Do céu Ergue-se A madrugada E a luz do sol Aceso Ou apagado É nos seus olhos Que se vê pousada Esse poeta És tu Mestre Da inquietação Serena Tu Imortal Avena Que harmonizas O vento E adormeces O imenso Redil De estrelas Ao luar Maninho Tu Gigante A sonhar Bosque Suspenso Onde Os pássaros E o tempo Fazem Ninho Coimbra 10 de dezembro De 1993 Requiem Por mim Aproxima-se O fim E tenho pena De acabar assim Em vez de natureza Consumada Ruína Humana Inválido Do corpo E tolhido Da alma Morto Em todos Os órgãos E sentidos Longo Foi o caminho E desmedidos Os sonhos Que nele tive Mas ninguém Vive Contra as leis Do destino E o destino Não quis Que eu me Cumprisse Como porfiei E que esse De pé Num desafio Rio Rio Feliz A ir De encontro Ao mar Desaguar E em largo Oceano E eternizar O seu Esplendor Torrencial De rio Há poesia Vou de comboio Vou mecanizado E duro Como sou Neste dia E mesmo assim Tu vens Tu me visitas Tu ranges Nestes ferros E palpitas Dentro de mim Poesia Vão homens A meu lado Distraídos Da sua condição De almas penadas Vão outros À janela Diluídos Nas paisagens Passadas E porque Hei de ter Eu Nos meus sentidos As tuas formas Brancas E aladas Os campos Imprecísos Nos meus olhos Vão de braços Abertos Às montanhas O mar Protesta Contra Não sei o que E eu Movido por ti Por tuas manhas A sonhar Um painel Que se não vê Porque me tocas Porque me destinas Este silício Vivo de cantar Porque hei Deu padecer E ter matinas Sem sequer Acordar Porque há Da tua voz Chamar a estrela Onde descansa E dorme A minha lira Que razão Te dei eu Para que A um gesto Teu A harmonia Me fira Poeta sou E a ti Me escravizei Incapaz De fugir Ao meu destino Mas se todo Me dei Porque não há De haver Na tua lei O lugar Do menino Que é fazer Versos E a crescer Fiquei Tanto me apetecia Agora ser Alguém Que não cantasse Nem sentisse Alguém que visse Padecer E não visse Alguém que fosse Pelo dia fora Neutro Como um rapaz Que come E bebe A cada hora Sem saber O que faz Alguém que não Tivesse sentimentos Percentimentos E coisas De escrever E de exprimir Alguém que se deitasse No banco Mais comprido Que vagasse E pudesse dormir Mas eu sei Que não posso Sei que sou Todo o vosso Ritmos Imagens Emoções Sei que serve Quem ama E que eu Jurei amor À minha dama À mágica Senhora Das paixões Musa bela Terrível E sagrada Imaculada Deusa Do condão Aqui vou De longada Mas aqui estou E aqui serás Louvada Se aqui mesmo Me obriga A tua mão História antiga Era uma vez Lá na judeia Um rei Feio bicho De resto Uma cara De burro Sem cabresto E duas Grandes Tranças A gente olhava Reparada E via Que naquela figura Não havia Olhos De quem gosta De crianças E na verdade Assim acontecia Porque um dia O malvado Só por ter O poder De quem é rei Por não ter coração Sem mais nem menos Mandou matar Quantos eram Pequenos Nas cidades E aldeias Da nação Mas por acaso O milagre Aconteceu Que num burrinho Pela areia fora Fugiu Daquelas mãos De sangue Um pequenito Que o vivo O sol da vida Acarinhou E bastou Esse palmo De sonho Para encher Este mundo De alegria Para crescer Ser Deus E meter No inferno O tal Das tranças Só porque Não gostava De crianças Sei o ninho E o ninho Tem um ovo E o ovo Redondinho Tem lá dentro Um passarinho Novo Mas excusam De me atentar Nem o tiro Nem o ensino Quero ser um bom Menino E guardar este segredo Comigo E ter depois Um amigo Que faça o pino A voar São Leonardo De Galafura À proa Do navio De Penedos A navegar Num doce Mar De Mosto Capitão No seu posto De comando São Leonardo Vai solcando As ondas Da eternidade Sem pressa De chegar Ao seu destino Ancorado E feliz No cais divino É no antecipado Desengano Que ruma Em direção Ao cais divino Lá Não terá Socalcos Nem vinhedos Na menina Dos olhos Deslumbrados Doiros Desagoados Serão charcos De luz Envelhecida Rasos Todos os montes Deixarão Prolongar Os horizontes Até Onde se Extinga A cor da vida Por isso É devagar Que se aproxima Da bem-aventurança É lentamente Que o rabelo Avança De baixo Dos seus pés De marinheiro E cada hora A mais Que gasta No caminho É um sorvo A mais De cheiro A terra E a rosmaninho Sísifo Recomeça Se puderes Sem angústia E sem pressa E os passos Que deres Nesse caminho Duro do futuro Dá-os em liberdade Enquanto Enquanto não Alcances Não descanses De nenhum fruto Queiras só metade E nunca saciado Vai colhendo Ilusões sucessivas No pomar Sempre a sonhar E vendo acordado O logro da aventura És homem Não te esqueças Só é tua A loucura Onde Com lucidez Te reconheças A morte E o poeta Morreu A sombra Do cipreste Pôde Enfim Abraçar O cipreste O torrão Caiu Desfeito Ao chão Da aventura Celeste Nenhum Tormento Mais Nenhuma Imagem No caixão Ninguém pode Fantasiar Pronto Para a viagem De acabar Só No ouvido Dos versos Onde A seiva Não corre Uma rima Perdura A dizer Com brandura Que um poeta Não morre A morte De Fernando Pessoa Afetou Alguns poetas Ouçamos O que registou O nosso Miguel Torga Vila Nova 3 de dezembro De 1935 Morreu Fernando Pessoa Mal Acabei de ler A notícia No jornal Fechei a porta Do consultório E meti-me Pelos montes A cabo Fui chorar Com os pinheiros E com as fragas A morte Do nosso Maior poeta De hoje Que Portugal Viu passar Num caixão Para a eternidade Sem ao menos Perguntar Quem era Diário 1 Miguel Torga Muito obrigada Por terem estado Desse lado Abraços Poéticos Novo um canal Sempre novo um Sempre seu Desse lado